Vitor Fala Chico, boa noite, tudo bom? Tudo bom Mandei alguns áudios antes e acho que tinha alguma palavra, eu ia até excluir Eu escutei aqui e não estava legal não Agora o que acontece No mês passado eu caí com a moto, com a Ninja 400 Até conversei com você aqui no canal, trouxe a ideia do seguro e do slider E foi isso E quando a gente leva a moto na concessionária Na única concessionária que a gente tem, o João Pessoa de Kawasaki A gente espera um mínimo de qualidade Eu caí no sábado, na segunda-feira a moto já estava na concessionária Quarta, quinta-feira acho que a moto já estava com orçamento E aí eles listaram apenas duas carenagens Eu fui lá e paguei as carenagens Porque eram as únicas peças que eu preocupava em trocar de fato Porque o resto a gente dá um jeitinho, pinta e tal Mas a carenagem é mais complicada E aí a peça chegou depois de um mês Chegou ontem, mandei a peça pra lá hoje Mandei a moto pra lá hoje, eles trocaram Fui pegar a moto Ainda tinham vários arranhões na moto De outras peças O que é que aconteceu? Parei pra ver depois Eram pra ter listado mais peças Os caras não listaram Os caras não tiveram, sei lá, um checklist que fosse Sabe? Não sei o que foi E aí é muito ruim isso, né? A gente espera que os caras Por ser a única concessionária A gente espera que tenha qualidade A gente espera que os caras tenham um bom serviço E os caras não conseguiram fazer um orçamento direito Não conseguiram listar as peças que estavam quebradas A gente tem que ter um domínio mínimo ali Do que vai na moto, de mecânica Mas, cara, a gente não consegue ter noção de tudo Que vai na nossa moto, né? E até me dá uma culpada em relação a isso Eu devia ter prestado mais atenção Mas quando eu vi uma carenagem de R$3.300 E outra de R$600 Eu pensei que tava tudo incluso E não foi o caso Então, tipo assim, é uma sacanagem, sabe? Eu tava com o plano de vender a moto Porque eu já não tô tão mais com aquela vontade da moto E é isso E, tipo assim, me atrasaram, sabe? E a época de vender a moto era agora Tio Chico, primeiro lugar Desculpa pelo áudio longo E segundo lugar É só uma observação aqui A gente pega mais de R$3.000 Numa carenagem da Kawasaki E eles querem que você compre o adesivo na parte Você acredita no trem desse? É bizarro Eu, assim, eu acho que a questão da queda A questão de preços de revisão, de manutenção Era uma coisa que eu já planejava Mas cada dia que passa a Kawasaki Daqui tá me frustrando mais, sabe? E eu acho que não quero outra não Eu tô doido a vender essa moto E tô lá numa coisa diferente Porque Kawasaki, eu acho que eu não quero voltar A ter uma tão cedo Vitor, é o seguinte Uma coisa que eu sempre falei aqui Eu sinto muito por isso que aconteceu, tá? Sinto mesmo Eu não vou criticar a montadora Em relação ao produto Mas Kawasaki Desde que eu montei este canal Eu sempre falei Kawasaki das japonesas é a mais cara É a mais cara Mas é a que menos dá dor de cabeça De todas Suzuki e Kawasaki, né? Suzuki não quebra Aliás, Suzuki nunca quebra Kawasaki quebra Mas muito pouco Mas Kawasaki é uma das que menos dá dor de cabeça também São as duas únicas Suzuki e Kawasaki não dá dor de cabeça Kawasaki Ela é uma montadora muito séria Aqui no Brasil É a mais séria Sabia? É a montadora mais séria de todas É a que faz promoção todo ano É a montadora que eu pouco reclamo Pouco bato Porque ela faz Sabe aquela coisa toda certinha Sabe o japonêsinho que anda na linha Tudo bonitinho Não cria problema com ninguém Tá tudo certo Eu tô falando da montadora É a Kawasaki do Brasil Pouco vocês me ouvem fazendo crítica Porque Kawasaki Ela não sai da linha É tudo certinho Qual a contrapartida disso? Ela não quer muito papo com as pessoas Ela não quer muita conversa Ela não dá muita margem Como é isso? Ela cobra caro Quem compra uma Kawasaki Eu sempre falei isso Você vai ter Você vai ter Uma manutenção Cara Se você não tiver seguro Você tá lascado Tem que ter Kawasaki é igual a seguro Ficou caro o seguro Não compre Kawasaki Vai comprar Kawasaki Não tá com dinheiro pra pagar o seguro Não compre Kawasaki Vai comprar Kawasaki velha Vai se lascar Nada mais caro Do que uma Kawasaki velha Não tô dizendo que é o seu caso Mas quem compra uma Kawasaki velha Eu já fiz um vídeo aqui dizendo Tem uns caboclo Uns perdidos da vida Que olham a Uma E E E E E R6N Aí vê A R6N Principalmente jovem Jovem com merda na cabeça E E R6N É porque esse nome é difícil de falar Aí o jovem vê lá Pô bicho 22 mil reais Mas 25 mil reais Eu vou comprar Aí é trouxa Pô Vai no canto da sereia Compra a moto Se lasca Mas se lasca Todinho Porque a moto É um tiro de cara Então você Só tá comprovando aí Com seu argumento aí O quanto Kawasaki é cara Então Você que tá assistindo aí Que tá vendo aí O relato do Vitor Quer comprar uma Kawasaki Eu super recomendo Kawasaki zero quilômetro É uma moto É uma moto que não dá dor de cabeça A montadora é toda certinha Tá Essa prática Cretina De botar Você comprar uma carenagem E ainda botar Pagar o adesivo Mas é a prática deles Então Já sabe Você vai tomar fumo Uma trozoba Como o Vitor tomou Trozobada Da Kawasaki Porque ele Além de cobrar A carenagem Vai cobrar O adesivo Por quê? Porque eles querem Você tá comprando Saiba É caro O que tem que fazer? Seguro Seguro Vai botar uma Kawasaki No mundo Vai pegar Vai tirar da concessionária Seguro Aí não tem o dinheiro É muito caro Não compre Não vá Você vai se dar mal Tem seguro da BNP aqui Fala com o Renan Contrata o seguro da BNP Tem desconto Não tem dinheiro pra pagar seguro Não vai não Vai se dar mal Tem Kawasaki Tombou Parada É PT Dependendo do tombo Dependendo da circunstância Tem tombo que é PT É sério Tem uns tombo que é PT Não tô brincando Às vezes umas quedinhas bestas Detonou toda a carenagem É PT Vai embora Acabou A seguradora simplesmente diz assim PT Dá outra moto Então muita atenção E segundo E o último Vitor É o Pós-venda A Kawasaki Ela precisa estar atenta Pra não ficar se queimando Da toa Com concessionária bosta Sabe Concessionária merda Dono de concessionária bosta Que não Não dá valor Sabe A marca que ele tá Representando E infelizmente Aqui no Brasil O pior do Brasil Em relação a isso É prestação de serviço Todas as montadoras Pecam Aí eu não vou dizer Que é só Kawasaki Todas Todas Sem exceção Todas 100% Das montadoras Não prezam O treinamento E capacitação Dos seus concessionários Todas Eu não tô tirando nenhuma Inclusive quem me patrocina Todos Sem exceção Não Prezam O Sabe Aquela coisa de meta De dizer assim Óbvio que não vai É impossível você ter 100% De excelência Não dá gente Vai ter que ter um BO ao outro Mas eles não se preocupam Em filtrar Os concessionários Porque tem concessionário Que tá cagando mesmo Pro cliente Tá nem aí Paga mal o funcionário Bota funcionário Bosta qualquer Bota Galera de mecânica Bosta qualquer E as montadoras Elas não tem esse apuro Não tem Simplesmente quer ver Se o caboclo O empresário Tem dinheiro pra poder manter Tem dinheiro pra bancar Se monta a concessionária Seguindo o padrão deles E dane-se E não bota esse Mesmo empresário Pra dizer assim Tá qual é a sua avaliação De qualidade Qual o índice De excelência Que vocês tem Qual o índice De 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 positivo Que você tem Dos seus clientes Eu não vejo isso Eu vejo isso Em carro Quando eu faço A manutenção Nos carros Daqui de casa Eu recebo sempre Um questionamento Um questionário De feedback Sempre Todas as montadoras Que eu faço São montadoras diferentes Ambas tem lá Uma avaliação Eu recebo uma avaliação Não pelo e-mail só Pelo WhatsApp Eles me perguntam Qual foi a avaliação De quem me atendeu Do time mecânico Ou seja É uma avaliação Baita De uma avaliação completa E eu já fiz Eu Eu sou avaliador Do Google Oficial Eu sou avaliador Oficial do Google Eu boto pra lascar Nessas montadoras Teve uma montadora aqui Que o carro Da minha esposa Vou fazer só Uma adenda Pra poder Só complementar Essa questão Do péssimo atendimento Mas eu sou Muito mais exigente Pra mim Qualquer cagadinha Que fazem Eu vou lá E faço Uma avaliação Negativa E eu faço E deixo marcado E eu vou E eu quero Restituição De um centavo Eu não quero nem saber O que vocês tem que ter Um critério Pra poder Fazer Essas análises Hoje existem vários mecanismos Tem rede social Tem o Google Com esse O Google Maps Você vai lá Toca no Localzinho Onde fica o estabelecimento Concessionária Padaria Não interessa Vai lá Escreve tudo o que vocês acham Fica lá avaliado Fica negativo Ah mas ninguém vê Vai ver Um dia vai ter gente ali Que vai deixar de ir Porque você fez uma avaliação negativa Vocês tem voz hoje A rede social é muito forte Mas infelizmente Não é só Não é só isso também não Existe também No seu caso Vitor Eu recomendo que você vá No site da Kawasaki do Brasil E faça uma queixa formal Lá no SAC No serviço de atendimento Ao consumidor Vá lá no Reclame aqui .com.br Faça uma crítica Lá Uma queixa A concessionária Pra ver o que eles respondem O que a Kawasaki do Brasil Responde Então Gente Hoje nós temos SAC Cada montadora Tem um site lá Com o SAC E o brasileiro Ele não usa Essas ferramentas Pra poder reclamar A partir do momento Que vocês começarem A ter esse senso crítico Vai acabar Porque elas vão pensar assim Pô Eu não vou fazer cagada Se eu fizer cagada Ele vai queimar o filme Então Ou eu limpo a barra Dando algum benefício Pra ele Pedindo desculpas Mil desculpas E eu não vou poder tirar A reclamação Ou eu não faço mais O problema é que As montadoras E todo tipo de empresa Serviço Elas sabem que o brasileiro Não se presta A fazer nada disso Ele não quer ter trabalho E aí as coisas Continuam fazendo Duvido Vitor Que você foi lá E fez uma reclamação No site da Kawasaki Eu duvido Se você tivesse feito Você teria me dito Olha Entrei em contato Com o site da Kawasaki Fiz a queixa Você não fez Então A concessionária Vai continuar fazendo isso Com outros E eu queria muito Que você fosse lá No site da Kawasaki Fizesse a queixa Pegasse o número de protocolo Fosse lá no reclame aqui E colocasse lá Pra ver o que eles respondem Deixasse lá público O nome da concessionária E a Kawasaki Pra dizer o que você passou Pra todo mundo saber Então existe Mecanismo pra todo mundo Pra poder fazer valer Seus direitos Um beijo Vitor Faça valer seu direito Fui As notícias Se livram Coração na mão Peço um pouco mais Mas antes de desligar Deixa eu te falar Pra que tanta ansiedade Se nem sabe Se dá pra comprar O mundo gira Tão depressa Respira fundo E lembre-se Da regra de três passos Pra não se rasgar Respira Preciso da moto Tão como um lanter Preciso sem ela agora O manual do TG pode te salvar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu consigo manter Eu preciso teu morto Agora O boleto vai chegar Esqueça o que passa Na dama do celular Lembre da parcela Que vai chegar Lembre da parcela Que vai chegar Lembre sempre De quem vai pagar Faça um favor Pra você mesmo Vá pesquisar Seja como for Lembre dessas regras Do manual do TG chegou Pra não se lascar Respira Preciso da moto Não vou manter Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Põe os braços no chão Eu preciso de moto Eu preciso manter Eu preciso teu morto Agora Preciso dela agora Lembre das três regras Pra não se lascar Oh